A paz e a graça de Deus em nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma renúncia agora em Cajamar, São Paulo. É um cobrador de jovens, o Paulo Rodrigues Pena. Irmãos, é importante que eles façam essa carta de renúncia, mesmo que, é claro que, às vezes, o ministério nem vai deixar ler em público, infelizmente, e nem vão ler também para ele. Mas para que seja lida e, muitas vezes, levado ao conhecimento do povo através da internet, até porque o povo tem já uma tradição na congregação muito antiga, daquele que sai ser chamado de apóstata, porque pecou, ah, ele cometeu pecados, saiu porque não era de nós. Aí entra a predestinação da congregação, que são contra ali, falam sempre contra o calvinismo, na qual também eu não sou a favor, mas também predestinam pessoas decidindo aqueles que eles acham que merecem ou não estar dentro da instituição tido como membro. Então, é importante que esse sermão tenha esse cuidado em fazer alguma carta, né, renunciando o cargo. Muitas vezes ainda vai continuar na congregação, acha que vai conseguir congregar, não tem nada contra, nenhum problema com isso. Mas quanto ao ministério não está dando mais certo, algo ali não está batendo muito bem. Então, para ele descansar e tentar servir a Deus em outra função, porque na vida Deus mostra para a pessoa que ela, né, muitas vezes Deus apresenta algo que ela possa servir a Deus e levar o evangelho ou trabalhar na sua obra. A sua obra não está restrita a uma placa, a uma denominação. Então, esse irmão aí, ele fez a sua renúncia e leu uma carta que eu vou colocar no vídeo aqui. Mas antes eu quero deixar aqui, claro, algumas coisas, porque muitas vezes alguns irmãos, né, vai sempre aí achar que isso é normal, que isso vai acontecendo, né, que é o joio saindo do meio do trigo. Só que no caso aí, né, o trigo que dizem que é trigo que ficou aí, falou para ele não ensinar as escrituras, que era para ficar só com a revelação. Então, né, foi aí que ele mencionou na carta que o ancião pediu para ele parar, né, que não estava dando fruto, né, porque quando parava, pelo que eu entendi, quando está dando fruto é pode continuar com esses ensinos na cidade, né, vai falar sobre os ensinamentos aí que tinha, que se não tivesse dando fruto tinha que parar. No caso dele, pelo jeito, né, estava dando certo. Então, ele queria continuar, mas o ancião falou que era para ele parar e ficar só com as revelações. Então, não era para ficar ensinando a Bíblia. E aí vem alguém nos comentários, aí sempre que eu faço um vídeo assim, de alguma coisa assim, você fala, não, mas aqui você está equivocado, sempre incentivou a leitura. É unânime, no meio de todo aquele que examina as escrituras, entre os mais sábios, mais entendidos, que leitura é uma coisa, examinar as escrituras, aprender dela é outra. Aliás, examinar é até mais minucioso se você procurar um dicionário do que estudar as escrituras. É algo até mais complexo e mais dedicado. Quantas vezes, por exemplo, eu já não perguntei alguma coisa para esses ancião, na minha localidade, o operador, e eles agem como uma soberba, assim, de maioridade, né? E não conseguem responder nada. Ficam até bravos com as perguntas. Isso acontece recorrente, né? Algo recorrente. Sempre acontece isso. Eles não conseguem te responder e ficam bravos. Alguns são humildes, muitas vezes. Teve alguns até que saíram do cargo. São mais humildes em assumir que vai procurar saber. Ah, se eu não souber, eu vou procurar saber. Né, irmão? Mas eles não conseguem responder. Está no cargo ali, mas, como fala em 1 Timóteo, né? Que tem que estar apto a ensinar. Infelizmente, fazendo o que fazem, mostra não o Estado. Espero que vocês, assim, analisem o futuro da igreja, até mesmo por sendo cooperadores de jovens, aqueles mais novos e os mais jovens que estão buscando conhecimento. Alguns, espero que eles fiquem na graça que é Jesus Cristo, né? Porque a denominação, infelizmente, para alguns aí, já não consegue mais voltar ali e ouvir pregações como essa que eu postei no vídeo anterior. Aí do... esqueci até o nome do anselmo. Alarico Munhoz. Acho que é Alarico. Então, essas pregações aí, para alguns jovens, né? Que vão na cidade e gostam e ouvem e dão glória. Tudo aquilo, irmãos. Mas um dia eles vão começar a entender as Escrituras, entender a Palavra de Deus. E, infelizmente, não vai conseguir engolir certas coisas que ele falou, que eu citei no vídeo, né? Muitas vezes até menosprezam os outros pregadores da congregação e outros bairros, pequenos bairros, aqueles que estão aptos mesmo a ensinar e a explicar sobre as Escrituras e, assim, trazer o conhecimento espiritual, né? E renovando a fé da pessoa, não. Eles vão desfazendo desse e atrás desses homens de pregação, de revelação. Na verdade, a revelação é essas profecias. Fique aí com a leitura da carta do nosso irmão Paulo Rodrigues Pena e que esse irmão seja cada vez mais abençoado em sua vida espiritual. Deus abençoe a todos. Paz e graça. Até o próximo vídeo. Carta Audio Renúncia de Cooperador de Jovens e Menores da Congregação Cristano Brasil Portais Cajamar e Mão Paulo Rodrigues Pena A paz de Deus a toda querida Irmandade Me dirijo especialmente aos jovens e crianças os quais ministrei com muito amor por 12 anos Em todo o meu tempo de 33 anos na CCB nunca tive nenhum problema com o padrão de usos e costumes estabelecidos nunca foi um problema para mim e minha família Não há da nossa parte nenhum delito em que pese para a instituição não estamos sendo afastados estamos saindo em paz em paz com a mocidade em paz com a Irmandade em paz com todo o ministério local e regional Temos plena convicção com base nas escrituras sagradas que não estamos saindo do corpo de Cristo pois a igreja de Cristo é muito mais além do que uma única instituição religiosa Para nós é só mais uma etapa Oro para que seja preparado para a mocidade de portais o melhor que eu não conseguia executar no que diz respeito ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo Nossa saída é com base em duas questões importantes infeliz combinação A primeira questão principal foi a modificação no primeiro ponto de doutrina da CCB Essa sutil alteração anula a inerrância e infalibilidade de toda a Bíblia sagrada Antes a consideração era de que toda a Bíblia era para a CCB a infalível e inerrante palavra de Deus Mas foi feita uma modificação pela presidência da CCB Sem o anúncio mundial antecipado para tal mudança Passando a ser assim Abre aspas Nós cremos na inteira Bíblia sagrada e aceitamos lá Como contendo a infalível palavra de Deus Fecha aspas Abrindo com isso as portas para o liberalismo Analisando as escrituras constantemente E a história da igreja primitiva e seus concílios Apenas me foi confirmado a comoção Que essa equivocada modificação Está causando em todo lugar Mais que prontamente expus a minha discordância Primeiro a mocidade Depois aos conservos da igreja local E por fim aos caros irmãos anciães da cidade Para me aliviar deste peso na consciência E quem sabe ganhar um pouco de fôlego Para continuar meu ministério Uma vez que deixasse pública a minha discordância Que apesar de sustentarem a modificação Não me pediram para fazer nenhuma retratação a esse respeito Mas o que realmente culminou na nossa saída Foi a segunda questão Quando eu disse que todos os domingos Abríamos a bíblia antes da pregação E analisávamos o texto Com perguntas e respostas Neste momento fui aconselhado Com a seguinte fala que reproduzirei Abre aspas Não é para ficar explicando a bíblia Não faz parte da liturgia da CCB É para ficar na comunhão E pregar a revelação da palavra Fecha aspas Nessa hora eu disse ao caro ancião Que o que eu fazia tinha tópico de ensinamento E ele de pronto confirmou que sim Mas me disse que foi encerrado Porque não estava dando fruto Mas depois em casa procurando na internet Encontrei o PDF do tópico Que diz que o lugar que estivesse dando fruto Poderia continuar Essa orientação que me foi dada De não explicar a bíblia Não condiz com tudo que aprendi De nosso Senhor Jesus Cristo Que é o de anunciar o evangelho E conhecer toda a sua vontade Através de toda a bíblia sagrada Tire de alguém A incumbência de aprender E ensinar as escrituras sagradas E o que lhe sobrar É apenas um mero atendedor Pois a própria bíblia afirma Que ela é inspirada por Deus Segundo Timóteo capítulo 3 verso 16 Fui aconselhado por alguns irmãos Que ficasse mesmo assim Mas se ficasse Estaria desrespeitando Tudo o que me foi falado Isso não combina Com o próprio princípio da igreja Eu ficando Estaria ferindo O princípio basilar De toda boa intenção Ou seja A sinceridade E a união entre os irmãos Uma vez que eu Não ficaria calado Mas ensinaria E pregaria Toda a infalível palavra de Deus Naquele momento Para mim Não estava mais qualquer dúvida Era uma conta Que não estava fechando Na minha cabeça Ou seja Cristão mais Bíblia Ser igual a Não conhecimento de Bíblia Quando digo Que a nossa saída da CCB Não é leviana E sem atritos pessoais Com quem quer que seja É porque respeitamos E amamos a todos Em Cristo Jesus Cada um sendo Preservado Na sua honra E dignidade Toda a nossa defesa Se restringe Tão somente No campo Das interpretações Bíblicas Desassociar o cristão Do conhecimento Mais interessado Da Bíblia É antibíblico Ou seja Redundantemente Irônico A própria frase Não conjuga Não existe um cristão Indiferente Ao conhecimento Cada vez mais Bíblico Ou existe Se existe É o absurdo Da contradição Cristão E conhecimento Bíblico Estão intimamente Ligados Tal qual O par De asas De um pássaro A paz De Deus Jesus Cristo A palavra E o Espírito Santo Permaneça Em nossas almas Eternamente Amém Amém